A Black Friday tá chegando aí, então essa é a hora de se preparar e já criar os alertas de preço pros celulares que tem tudo pra se destacar nesse ano. Bora que o Zoom vai te ajudar nessa. Pois é, gente, a Black Friday já tá aí dobrando a esquina de tocaia e a gente sabe que é o melhor momento pra comprar tudo aquilo que a gente ficou sonhando durante o ano. E hoje vamos falar das melhores apostas pra Black Friday de 2020. Bora lá! Vamos começar falando do Philco Hitmax, uma opção bacana pra quem não quer passar dos mil reais. O maior destaque dele são os 128GB de espaço interno, que é uma coisa que não se vê mesmo num aparelho dessa faixa de preço. Sem contar que ele ainda vem com 4GB de RAM e um processador A55 Octa-Core de até 1.6 GHz. Ele consegue dar conta de uns jogos como PUBG numa boa usando as configurações recomendadas pelo sistema. Ou seja, ele também é uma opção baratinha pra quem tá pensando nos games e não pode gastar muito. Outro ponto positivo são os 4.000 mAh de bateria. Quem usa moderadamente tem bateria garantida o dia todo. Mas como nem tudo são flores, tem um lado negativo. As câmeras só conseguem tirar fotos boas em lugares bem iluminados. Mas se bem que pra falar a verdade, nenhum modelo nesse preço vai se destacar nisso. A gente costuma ver esse carinha por volta dos 900 reais. Então faz assim, já cria um alerta de 800 ou até um menor que isso lá no Zoom e fica de olho. Outro modelo que também tá nessa mesma linha é o Galaxy A11, que tem 64GB de espaço interno e 3GB de memória RAM. A vantagem é basicamente mandar melhor nas fotos, mas também não tem tanto espaço interno. A gente recomenda 800 reais no alerta também. Opa, uma pausa rapidinha pra lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal. E ativem o sininho, que é pra receber as notificações, porque tem uma série de vídeos especiais sobre a Black Friday vindo aí e vocês não vão querer perder nada. Tudo bem que é Black Friday, mas tem que saber aonde pesquisar também. Agora vamos falar do Moto G9 Play, uma opção pra quem pensa em passar um pouquinho dos mil reais. Ele vem com um processador Qualcomm Snapdragon 662, que dá conta de tarefas um pouco mais exigentes. Só isso já faz dele superior a todos os modelos anteriores da linha Moto G Play. Ele também vem com 4GB de RAM e 5.000 mAh de bateria. Bastante coisa. O espaço interno é ok pros dias de hoje. São 64GB que podem ser expandidos com o microSD. A gente considera que um alerta de 1.200 reais pra Black Friday é uma boa. Mas ó, fique esperto, porque tem chance de ser ainda mais barato que isso. Outro modelinho que vale o alerta de 1.200 ou até menos é o Galaxy A30s. Principalmente pra quem quer um celular com TV digital. Então faz assim, dá um zoom e vê qual deles é mais a sua cara antes de bater o martelo, beleza? Agora eu vou falar do Galaxy M31, que tem um dos melhores custo-benefício do ano, viu? É uma ótima opção pra quem quer um aparelho pras redes sociais, apps mais pesados ou até mesmo uns games mais robustos. Ele tem 6GB de RAM, 128GB de armazenamento interno, 6.000 mAh de bateria e tela Super AMOLED Full HD+. Dá pra garantir que não vai ficar obsoleto por um bom tempo. Até as câmeras se destacam, mesmo nem sendo o ponto alto dele. A gente sugere um alerta pra 1.600 reais ou até mesmo 1.500. Afinal, é Black Friday, meu povo. Tudo pode acontecer. Outro modelinho que chama atenção nessa categoria e faixa de preço é o A51, que tem um pouquinho menos de memória RAM e bateria, mas tem um acabamento bonitão e um resultado melhor na fotografia. Interrompemos a programação para informar que os especialistas do Zoom vão trabalhar com plantões especiais durante a Black Friday para tirar as suas dúvidas sobre qualquer produto. Voltemos com a programação normal. Hora de falar do Xiaomi que o povo tanto gosta. Uma opção muito boa pra quem curte jogos e esperou a Black Friday chegar é o Redmi Note 9S. Ele é realmente voltado pra games e leva isso no nome do chipset. Olha só, é Qualcomm Snapdragon 720G. Esse G é de game, sacou? São duas versões. Uma de 64GB de armazenamento com 4 de RAM e outra de 128GB com 6 de RAM. Mas como o objetivo aqui é um celular pra jogos, o melhor mesmo é você ir logo na segunda opção. Um alerta de R$1.700 é o que a gente recomenda, que aí já tá de boa. Outro modelinho nessa faixa é o Galaxy A71. O foco dele é mais fotografia do que jogos, mas ainda assim ele vai muito bem nesse quesito. E se você quiser uma outra opção ainda melhor pra games, dá uma olhadinha no Moto G9 Plus. Nele a gente já recomenda um alerta de R$1.800. Outro Xiaomi super bem cotado pra Black Friday é o Mi Note 10 Lite, que é um intermediário bem completinho, que manda bem demais nas fotos e em muitas outras tarefas. Assim como o Redmi Note 9S, ele também tem duas versões. Uma de 64GB de espaço com 6 de RAM e outra de 128GB de espaço com 8 de RAM. Fora o processamento super rápido, esse carinha ainda tem uma tela AMOLED Full HD Plus que tem umas curvas bem discretas nas laterais. Ou seja, é bom, bonito e pode ficar barato na Black Friday. Então corre no Zoom e crie um alerta de preço de R$2.200 para a versão de 64GB e R$2.800 na versão de 128GB, que aí já tá bom demais. E pra galera que curte um Samsung de linha Premium, os modelos S10 e S10 Plus são opções bem bacanas se estiverem abaixo de R$2.500. E sempre há esperança que uma promoção surpresa role pro S20. Então pode ser uma boa colocar o alerta pra R$2.999, que se entrar na casa dos R$2.000, você já é avisado. Sempre que a Apple lança um modelo novo, como é o caso do iPhone 12, muita gente já se prepara pra comprar em gerações anteriores. Então, pra fechar nossa lista, vamos falar do iPhone SE2 e do XR, dois modelos que têm chance sim de ficar abaixo da barreira dos R$3.000. O SE2 tem um visual retrô por fora, mas por dentro ele é super atual, usando até o mesmo processador do iPhone 11. Ele tem uma telinha de 4,7 polegadas, bem no estilo dos iPhones mais antigos, assim como o desbloqueio por digital. Já o XR tem um visual mais moderno, mesmo sendo um modelo anterior ao SE2. O processador é um pouco mais antigo, mas a tela é maior e sem tanta borda. Além de ter reconhecimento facial pra desbloquear. Na questão da fotografia, eles entregam um resultado bem parecido, além deles terem o modo retrato na câmera frontal. Aí a decisão vai ser de cada um. Se o visual do aparelho importa mais que o conteúdo interno, ou se prefere o estilo clássico ou mais atual, vocês decidem. Pro SE2, a gente sugere um alerta de R$2.750, lembrando que isso é pra versão de 64GB. Já no XR, também de 64GB, R$3.000 é um preço que a gente sugere pro alerta, levando em conta o dia que a gente gravou esse vídeo, beleza? E claro, não deixe de dar um zoom no iPhone 11. Vai que milagres acontecem e sempre é bom dar aquele confere. Se vocês sentiram que faltou algum modelo na nossa listinha, e que pode ser uma boa opção pra Black Friday, manda aí pra gente nos comentários, não fica com vergonha não. Vamos deixar aqui na descrição links de outros vídeos onde a gente se aprofunda ainda mais sobre cada modelo. E se você ainda não baixou o app do Zoom no celular, tá esperando o quê, meu amigo? Dá pra criar alertas de preço, conferir o histórico de tudo que você tá de olho, e saber se tá valendo a pena de verdade, se não é enrolação. E tudo isso num só lugar e com muita facilidade. Os links pra download nas lojas de aplicativos do Android e iPhone vão estar aqui na descrição também, beleza? Se você curtiu o vídeo, clica no like, clica de coração, com vontade, se inscreve no canal e não deixa de ativar o sininho. Beijos no Requeijo, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.